Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Golpistas usam deepfake de Elon Musk para golpes, a AMD revela novos processadores, o WhatsApp deixará de funcionar em iPhones antigos e muito mais. Agora vamos correndo para as notícias e deixa aquele like, amigão. No último domingo, o site Bleeping Computer revelou que golpistas estão usando vídeos com deepfakes de Elon Musk para divulgar uma nova criptomoeda em uma campanha fraudulenta. O site da falsa plataforma de criptomoedas Bitvex promete até 30% de retorno em depósitos de ativos. Além de usarem o rosto do CEO da Tesla, a campanha também conseguiu invadir contas no YouTube para hospedar vídeos falsos sobre a plataforma. Em um dos vídeos falsos, Elon Musk diz que investiu 50 milhões de dólares e promove a plataforma para outras pessoas investirem no golpe. No site, a Bitvex afirma que Elon Musk é CEO, enquanto o fundador da Binance, Cheng Peng Zhao e Cat Wood, da Arkinvest, são apoiadores do projeto. Aparentemente, foram roubados apenas 1.700 dólares até o momento com o elaborado esquema. Para cair no golpe, os usuários depositam criptomoedas no Bitvex e selecionam um plano de investimento. Contudo, as moedas serão enviadas para a carteira dos golpistas. Por isso, é muito importante se atentar a todos os detalhes na hora de realizar um investimento. E se Elon Musk, ou outro ícone, participasse verdadeiramente do projeto, a informação seria divulgada em diversos meios de comunicação. A FTC afirma que desde 2020, milhares de pessoas nos Estados Unidos já perderam mais de 80 milhões de dólares em golpes relacionados a criptomoedas. Desde 2018, o nome de Elon Musk é usado para popularizar criptomoedas falsas entre os investidores. E quem por aí está precisando trocar de celular? Então eu trago uma novidade para você. O novo smartphone Infinix 05G traz características ótimas por um preço interessante. E tem cupom, hein? Para quem curte fotos, o celular traz três câmeras traseiras, sendo a principal com 48 megapixels, super zoom de até 30 vezes, flash dual-color e câmera frontal de 16 megapixels. O espaço e a memória não deixam a desejar, segundo a fabricante. O dispositivo conta com 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM com possibilidade de expansão de mais 3 GB. Além do processador Dimensity 900 com até 2,4 GHz de clock para uma performance lisinha. E para quem busca autonomia, o smartphone ainda tem bateria de 5.000 mAh, que garante carga rápida no carregador de 33 watts. Com tudo isso e ainda dois anos de garantia, o Infinix 05G está saindo por R$ 2.249. E você pode garantir o seu com R$ 200 de desconto usando o cupom TECHMUNDO no site oficial da Infinix. Clique no link da descrição e aproveite. E a AMD anunciou os aguardados processadores da família Ryzen 7000, codinome Rafael. Durante sua conferência na Computex 2022, a empresa trouxe mais detalhes sobre a linha de CPUs e confirmou que os modelos alcançarão frequências de até 5,5 GHz em games. Com o formato quadrado, os chips Ryzen 7000 são baseados na nova arquitetura Zen 4 e feitos em processo de 5 nanômetros da TSMC. Após cerca de cinco anos, a AMD também vai deixar o padrão AM4 para trás e adotar o novo soquete AM5 LGA1718 com as novas CPUs. Com a adoção do novo soquete, a AMD também apresentou os chipsets X670E, X670 e B650, que vão equipar as novas placas-mãe que suportam a CPU da família Rafael. Tal qual os processadores, as novas mainboards também suportam tecnologias de ponta, incluindo PCI geração 5 e memórias no padrão DDR5. Enquanto a AMD não revelou o line-up completo de CPUs da linha Ryzen 7000 e nem as especificações detalhadas, a companhia já trouxe alguns detalhes importantes sobre os chips. A nova linha de processadores contará com até 16 núcleos e 32 threads, com salto de aproximadamente 15% no desempenho em relação à geração anterior. E as novas CPUs da família Ryzen 7000 chegarão ao mercado oficialmente na segunda metade do ano, entre setembro e novembro. A AMD ainda não revelou mais detalhes sobre os preços e os modelos que estarão disponíveis dentro da série de chips. Como relatado por usuários, o WhatsApp deverá deixar de funcionar em iPhones com iOS 10 e iOS 11, em 24 de outubro deste ano. Capturas de tela compartilhadas em redes sociais informam que os celulares devem ser atualizados para continuar usando o aplicativo. Nas páginas de suporte do WhatsApp também é possível confirmar a informação. De acordo com a revelação, o aplicativo agora será compatível apenas com dispositivos móveis que utilizem o iOS 12 ou posterior. No caso de outros sistemas operacionais, o WhatsApp exigirá o Android 4.1 ou posterior e o KOS 2.5.0. Atualmente, a Apple disponibiliza aos usuários o iOS 15, que é compatível com aparelhos da Apple a partir do iPhone SE, a partir da primeira geração, iPhone 6S e posteriores. Neste caso, usuários do iPhone 6 e iPhone 5S, por exemplo, ainda podem atualizar seus aparelhos para o iOS 12 e continuar com o aplicativo funcionando. Já usuários do iPhone 5, lançado com o iOS 6 e atualizado até o iOS 10, precisarão trocar de smartphone para continuar usando o WhatsApp, já que o suporte de atualizações para o modelo foi encerrado. Antes de encerrar o suporte a esses sistemas, o WhatsApp informa que os usuários serão notificados diretamente no aplicativo com antecedência e lembrando algumas vezes para atualizar o aparelho. Ainda nas páginas de suporte, a plataforma recomenda que os usuários tenham a versão mais recente disponível do iOS. E se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes para compras online que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só R$ 0,99 para testar por sete dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar já está embaixo na descrição. Para os observadores de meteoros e para a humanidade em geral, a madrugada do dia 31 de maio reserva é um espetáculo natural de rara beleza. Uma chuva de meteoros que, ao passar pela atmosfera terrestre, poderá iluminar partes do céu, inclusive no Brasil. Fragmentos de um cometa em desintegração, o chamado 73P Schwarzman-Waschmann III, esses corpos celestes podem chegar à quantidade de R$ 100 mil em apenas uma hora. Em nota do Observatório Nacional, o astrônomo Marcelo de Sico alerta que não é possível predizer com precisão. Pode ser que nada aconteça, pode ser que seja uma chuva fraca, intensa e até mesmo uma tempestade de meteoros, a chamada Tal Herculídeus, pois seu radiante, ponto aparente de origem, fica na constelação de Hércules. Segundo de Sico, os brasileiros nas regiões centro, sul e sudeste não terão uma visão tão privilegiada do fenômeno quanto a dos moradores das regiões norte e nordeste do país. Isso porque a altura do radiante no momento do pico, entre 1h55 e 2h10 da manhã, é favorável a observação no hemisfério norte do planeta e, no caso dos habitantes do Brasil, nas regiões acima da linha do Equador. Para ter uma boa visualização da chuva de meteoros, que poderá experimentar uma hiperatividade no dia do pico, o astrônomo recomenda que os habitantes das regiões norte e nordeste do Brasil fiquem atentos à direção noroeste na madrugada do dia 31, a partir da hora indicada pelos especialistas. Quanto aos moradores das demais regiões brasileiras, o que muda é a intensidade da chuva, que pode ficar entre 10% e 30% das máximas esperadas nas regiões mais ao norte. Embora isso possa soar desanimador, é bom lembrar que, se os cenários mais otimistas se confirmarem, isso pode significar dezenas de milhares de estrelas cadentes por hora. No último sábado, a OMS afirmou que já foram confirmados 92 casos de varíola dos macacos em diferentes países desde que o vírus começou a se espalhar, além de 28 casos suspeitos. Inclusive, recentemente, um brasileiro foi registrado com a doença na Alemanha, após realizar diversas viagens pela Europa. Segundo as informações, a OMS identificou casos em 12 países não endêmicos, ou seja, onde a espécie do vírus é encontrada fora de sua área. É esperado que novos casos sejam registrados durante as próximas semanas. Por enquanto, nenhuma morte foi associada ao novo problema de saúde. Segundo os dados da OMS, a maior parte dos casos foi encontrada em homens que se relacionam sexualmente com outros homens. Os pacientes relataram o problema principalmente em clínicas de saúde sexual e em atendimentos de emergência. O problema do novo surto é que os pesquisadores não estão encontrando ligações entre os pacientes e a varíola de macacos, já que muitos deles não viajaram para as áreas endêmicas do vírus. Por isso, estão sendo realizadas investigações para determinar a provável fonte de infecção e, assim, limitar a disseminação. O Google Retail Training France publicou um vídeo de unboxing do Pixel 6a cerca de um mês antes de seu lançamento. Entretanto, o vídeo não está mais disponível e foi marcado como privado no YouTube, embora ainda seja possível assisti-lo no Streamable. O grande destaque foi para o novo sensor de impressão digital. Seguindo as tendências do mercado, o aparelho conta com uma solução localizada sob a tela do aparelho. Na semana passada, o vice-presidente da divisão de aparelhos e serviços da empresa, Rick Osterlaw, havia confirmado que o Pixel 6a ganharia um sensor biométrico diferente do Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. No vídeo do Pixel 6a, o sensor parece ter uma resposta mais rápida. Com isso, a tendência é que a solução seja mais rápida que o componente utilizado nos celulares anteriores da linha. E o lançamento do Pixel 6a está programado para o dia 28 de julho. O Brasil, entretanto, não tem previsão para receber o celular. E aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de maio de 1903, Paris na França e Roma na Itália estão conectadas por telefone pela primeira vez, abrindo as comunicações telefônicas na Europa. É engraçado pensar como hoje o mundo inteiro está na palma das nossas mãos e o quanto evoluímos tecnologicamente nos últimos 100 anos. Se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta nova aqui que ajuda muito a gente, se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e você também pode enviar uma pergunta por esse recurso que vamos respondê-la. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Bom, pessoal, aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continue seguro, sigam as recomendações da OMS e até amanhã. Tamo junto. Tchau, tchau.